O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Mas aquele que me relegar diante dos homens será ligado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos deveis defender ou o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossas salvas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este evangelho que nós acabamos ouvindo é muito providente para o tempo que nós vivemos. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. Tempos difíceis para viver a fé, tempo difícil para ser igreja, tempo difícil para ser família. Jesus nos fala hoje no Evangelho, nos convida, nos chama e podemos dizer que Jesus nos envia a sermos as suas testemunhas no mundo. A sermos as suas testemunhas no tempo de hoje. Testemunhar a fé. Como dizia, vivemos tempos difíceis. Vivemos um mundo cada vez mais paganizado. Parece que o paganismo está tomando conta de tudo. Principalmente das pandemias. Testemunhar Jesus Cristo. E diante deste chamado, deste envio de Jesus. A palavra de Deus nos fala, que nós não devemos nos intimidar, diante do mundo de hoje. Diante deste tempo, como diz a palavra de Deus, este tempo desta geração má. Não ter medo, como diz o Evangelho, quando nos conduzirem diante dos magistrados, das autoridades. Não ter medo de testemunhar Jesus Cristo. E hoje, o Deus que hoje, nos envia de Cristo. Testemunhar, testemunhar a nossa fé. Não sermos covardes, diante do mundo de hoje. Diante do tempo de hoje. Quanta coisa, não? Nós temos visto aí acontecer. Às vezes, ficamos assustados. Olhando, não? Mas o Senhor nos convida. Mais do que tempo de testemunhar a fé. Eu acredito, é tempo também de defender a fé. Defender a fé. E quando se fala de defender a fé, tudo está englobado. Defender a fé, defender a igreja, defender a nossa família. Diante deste paganismo. Que tem aí tomado conta. Tomado conta da sociedade. Tomado conta. Parece que o mal é mais forte. É mais forte. E aí, a gente, reflete sobre tudo isso que a gente está vendo. Ideologia de gênero. Ataco da família. Irmãos, nós vemos que o mal, o mal tem investido muito. Nos tempos seus. Nós temos que ter esta consciência de que o mal está investindo fortemente contra a igreja. Contra os princípios que a igreja ensina. E o primeiro alvo é a família. Se fala de tanta coisa. Muitas vezes, de um respeito que se tem que ter com as coisas de hoje. Mas, coisas que não respeitam a nós mesmos. Que nos desrespeitam. Que nos agridem. E a ideia mundana é de que tudo é normal. Tudo. O que é perverso, se torna bom. E aquilo que é bom, é colocado como o contrário. Como o mal. Uma inversão de tudo. Uma confusão. E quando a gente olha para o mundo. Olha para as pessoas. Parece que as pessoas estão deixando isto acontecer. Deixando. Não se importando. Não se incomodando com isto. E aí. Não preciso citar aqui as coisas. Todos nós estamos vendo aí. Acontecer. E olha. Jesus hoje nos fala. Que devemos defender a nossa fé. Testemunhar a nossa fé. Não nos envergonhar. Não nos envergonhar da verdade que o Evangelho nos propõe e nos tene a viver. Vivemos um tempo. Vivemos um tempo onde a nossa fé é cada vez mais atacada, ridicularizada. Sempre estão no tempo de hoje. Sempre estão no tempo que hoje é estar preparado para enfrentar o mundo que vai nos ridicularizar. Não ter medo. Não ter medo do mundo. Não ter medo destas ideias modernas. não ter medo de dizer não, de ser firme contra essas coisas. Não ter medo. E testemunhar a fé. Pois, irmãos, o que está em jogo, o que é, se não é, perder as mãos. Tirar as pessoas de Deus. Este é o plano. Este é o projeto. Afastar o homem de Deus. E o homem, quando se afasta de Deus, não percebe, na ilusão, no engano, para onde está indo. Não sabe. Por isso, nós, queremos pedir a Deus a graça de viver com firmeza a nossa vida. De não nos intimidar, mas dizer a verdade. De não ter medo, de não ser aceito. Não podemos. O Espírito Santo, nos será dado. Diz a palavra. Sem o Espírito Santo, a gente não tem força nisso. Sem o Espírito Santo, a gente não tem coragem de enfrentar. E olha, quando a gente fala de enfrentar, hoje em dia, até dentro da própria casa. Da família. Enfrentar, estas ideias, que estão sendo aí colocadas, pelo mal. Pelo mal. Queremos pedir, santos do nosso tempo, que não se intimidaram diante do mundo. Que testemunharam Jesus Cristo. Testemunharam o Evangelho. Frigalvão, que nós saudamos, nos alegramos pela festa que se aproxima. Homem de Deus, homem do povo, não é como cantamos. Missionário. Não teve medo de enfrentar as dificuldades do seu tempo. Nós, também, somos chamados a enfrentar as dificuldades do nosso tempo. Quando a gente olha para tanta coisa. Se diz, conversando com um padre, amigo. Ele falava. Olha, nós não se sabe muito, porque não sabemos para onde está caminhando tudo isso. Para onde está caminhando tudo isso? Este projeto para destruir a família. Destruir a família. Destruir a igreja. Se destrói a família, se destrói a igreja. É bom nós nos encontrarmos, não é? Como neste dia, nos alegrar, festejar, sorrir, não é? Mas é bom que a gente também reflita para os desafios do tempo de hoje. Que Deus nos dê coragem e testemunhar nossa fé. Porque se nós não tivermos coragem. Se nós nos intimidarmos. Se nós nos deixarmos vencer. Pelo mundo. E nos acovardarmos, não é? Sermos covardes. O Senhor não nos reconhecerá. Assim como Ele nos pede que sejamos Suas testemunhas no tempo de hoje. Ele também vai testemunhar por nós. Diante do Pai. Olha, providente, hoje este teatro, não? O julgamento, não? Olha, Jesus que intercebe, advoga por nós. E temos um outro triunfo, não? Nossa Senhora. Não é? A Mãe de Deus, nossa advogada. Mas serão dependidos, diante de Deus, aqueles que forem firmes na fé. Firmes no testemunho. Não se dobrarem diante do tempo de hoje. Peçamos, frega o mal. Interceda por nós. Interceda por nossas famílias. Santos do nosso tempo. Hoje iríamos ter um vídeo para apresentarmos também. Sérgio de Deus. Que viveu com o nosso tempo. Que também enfrentou os desafios para testemunhar o Evangelho. Mas isso é pedido a nós. A todos nós. Viver este testemunho. Confirmos. E confiemos, irmãos. Porque o Senhor não nos deixa sóciosos. Ninguém está sozinho nesta luta. Nesta briga. É bom que a gente olhe desse jeito. É uma luta. É uma briga. É uma guerra, podemos dizer. Uma guerra. Temos o Espírito de Deus. Temos o Espírito Santo. Confiemos no Espírito de Deus. O Espírito nos dará, como diz o Evangelho, o discernimento. Nos ensinará. Diante do desafio. Diante do momento de dar o testemunho. Ele vai falar, irmãos. Ele vai falar. Mas você tem que estar decidido. Decidido. A ser firme na tua vida. Ser firme. E aí o Espírito age. O Espírito fala. Sabemos que... O mal não vai vencer a igreja. Jesus disse isso. O mundo não vai vencer a igreja. Mas... O mal tem vencido algumas batalhas. É só olharmos para as nossas famílias. Para as famílias de hoje. Para os jovens de hoje. Para as crianças. Temos que pedir a Deus a graça de defender. Defender a inocência. A pureza das nossas crianças. Sempre digo isso. Sempre vou repetir. Vocês vão cansar de escutar o Pato falar disso. Defender as crianças. A inocência das crianças. Que Deus possa ajudar todos nós. E que nós sejamos firmes. Para viver nossa fé. Ele não ama como disse. E terceira por nós. E assim nós possamos ser uma paróquia. Uma paróquia firme. Firme no Evangelho de Cristo. É isso que eu desejo. Como paróquia. Uma paróquia firme. Na palavra de Deus. Firme. Convicta. E preparada. Para lutar. Para lutar. Temos uma árvore. Que é Deus. Que está com Deus. Deus que nos defende. Deus que nos guarda. Que nós possamos ser. Estas testemunhas. Que o Senhor nos pede. No tempo de hoje. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. E a torta. Seis Sharon. Deus a tu, E aí Deus a tu,